Em 14 de janeiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde anunciou o fim de uma epidemia de ebola na África Ocidental. O comunicado foi feito após o último paciente na Libéria testar negativo para a doença. A data foi um marco da epidemia, já que os três países mais afetados, Guiné, Libéria e Serra Leoa, não registraram nenhum caso em 42 dias, o que corresponde a dois ciclos de incubação do vírus. Os primeiros registros do surto de ebola foram relatados à OMS em 23 de março de 2014, na Guiné, e logo alcançou países vizinhos. Em agosto do mesmo ano, a organização declarou a situação como emergência de saúde pública de preocupação internacional. No mês seguinte, alertou que o vírus estava se espalhando muito rapidamente na Libéria. Em maio de 2015, a Libéria foi declarada livre do ebola pela primeira vez. Mas o vírus voltou a aparecer em outros dois surtos. Em pouco mais de dois anos, cerca de 28 mil pessoas foram infectadas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Países como Senegal, Reino Unido, Itália, Estados Unidos e Espanha também registraram casos isolados da doença. No total, morreram mais de 11 mil pessoas em dois anos. Só na Libéria, em torno de 200 profissionais de saúde perderam a vida na linha de frente do combate ao ebola. Conhecido desde 1976, o vírus foi descoberto perto do rio ebola, onde hoje é a República Democrática do Congo. Durante o primeiro surto, 318 pessoas foram infectadas e 218 morreram, o que corresponde a uma taxa de letalidade de 88%. Na época, o avanço da doença foi contido com medidas sanitárias, incluindo quarentena. A doença é transmitida pelo contato direto com o sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos de animais selvagens ou pessoas infectadas, assim como superfícies contaminadas com esses fluidos. Em quase metade dos casos, pode ser letal. Uma vacina foi desenvolvida no final de 2016 e aplicada durante um novo surto na República Democrática do Congo, em 2018. História Hoje. Redação, Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Jéssica Gonçalves. Digital. A sua rádio.